Lesbio de texto Você faz um homem bem É muito louco Ele olha o homem A Christa Que é o homem Ele fala Que é o homem A Cosa A Cosa a Cosa A Cosa Então você está abandonando a pessoa a oito, o homem abre, e não abre. Essa é a calça. Depois de ser um homem que acontece, a pessoa não abre. Eu não quero saber disso. Não, alguém é um homem que se lembra. Você não resolveu se lembrar de que alguém se lembre? Mas, não, você não tem pena? Você não pensa em mim? Você é gratis. E aí Ela diz que seu filho é chave e diz a mulher. A menina que seu filho, ele está no chave e diz a sua mãe. E nem pela mulher que seu filho, ele diz que seu filho, ele diz que ele diz que não é morto. E a mulher que vem se convida. Deus te abençoe. 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 Não é isso, não é isso. Isso é cifra que eu não tolgo. Se porque eu não tolgo, não tolgo o que não tolgo. Se isso canta bem para trás. Ele vai um pé. É isso que eles vão fazer. Eu vou mostrar uma ótima coisa. Eu vou falar mais não é isso. Isso é tudo ele! Lá lola! Aleluia! O que eu quero dizer? Jesus, eu quero dizer, tem que ser um nome do judaísmo. O judaísmo, 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 o judaísmo. O que eu quero dizer? os teus Quando você for a banca, você for a banca da gente. Quando você for a banca, é a banca que nos ajudassem lá. Para isso, como diz ele, ela não seria que o país usassem. Ela não seria tão grande e mas não está. Porque se afeta, ela ficará com a barra os carros e ficará com o mais dinheiro. Não tem ничего de isso, mas não tem nada que eu dê. Os carrosos, os carrosos, os carrosos e os conhecidos. O que você quer dizer 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 que você solucionada em efeito. O Sul é o espaço da vida, o que você tem é que o preço da origem e o que porque é o pedaleiro é o seu preço. É como o que você quer ver, o que você quer ver, o que é o quê? Então, o que você quer ver? O que você quer ver? O que você quer ver? Amém. 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 A espécie da vida, seja um homem de graça para a sua vida e o outro ingredients. Ele não percebe que a vida não é mais negativa. Quando ele abençoe, ele envolve uma espécie de vida. Ele envolve uma espécie de vida. Ele envolve uma espécie de vida. Ele envolve um 27 anos de adolescência. Mas o velho Göran O que vocêεί? Como alguém vai estar aqui no mundo? Eu sei que eu não tenho alguém, eu sei que eu não tenho ninguém. Não sei se você não tem alguém aqui, que não sei se você quiser falar. Você sabe que você quer dizer que você quer dizer que você não tem ninguém. Você quer dizer que você quer dizer que você não tem ninguém. Amém. Aplausos 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 D 오른 стороны I just a step of the law And I want to make sure this is a deal In negociation You know This position Is my vice Is my nice I want to make good And that's what I want My love, who's happy My brain sounds I love me Aleluia! Eles não há esperança. Eles não positèm. Eles quantificamldprim, né? Eles não pensam, termine devendo pra ganhar. Eles não dying. Existem a man arms do que eu dê. Importação eounds com você gram-delelida Como é que você tivesselaimed? Não Não dizem que você guessed. Você não feria nada. o amor já o fia não 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 Se a gente quer ir embora, imães não se torna. É isso aí que você quer ir embora. E muda-te, muda-te. Para mim, eu não vou fazer a casa. Nós vamos ter uma desculpa na cama. Nós vamos fazer a casa. Nós vamos com a casa. Nós vamos ficar com o que nós vamos viver. Nós vamos ter muito tempo. Nós vamos ficar com a casa. Nós vamos viver. Nós vamos viver. Nós vamos viver. Amém.